É muito importante que estejamos atentos a todos os sinais de violência sexual contra uma criança ou um adolescente. Essas manifestações podem indicar necessidade de ajuda. Uma pessoa que comete abuso, na maioria das vezes, está acima de qualquer suspeita. Portanto, fique alerta. Em caso de suspeita, diz que sim. Não deixe que uma história de violência seja contada. 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.